Uma iniciativa brilhante colocada em prática graças a um trabalho social desenvolvido por um professor de jiu-jitsu. Ele teve a ideia de dar aula gratuita do esporte a cerca de 30 crianças do bairro São José, um setor carente da capital paraibana. Faz um tempo que a gente tem um trabalho com crianças, mas é sempre período, dia da criança, e eu sempre senti muito um desejo de trabalhar, fazer um trabalho contínuo com eles. A igreja já desenvolve um projeto aqui de assistência, tanto as crianças como a família, então a gente aproveitou esse projeto que eles já tinham e aí convidou as crianças que faziam parte desse projeto para estar aqui com a gente treinando. O projeto é recente, tem pouco mais de dois anos e o que é mais interessante é que tudo aqui é oferecido de forma gratuita, até mesmo os kimonos que esta criançada usa. A recompensa para os professores é a felicidade percebida no olhar de cada um deles. Desde o início do projeto, os irmãos Ana Beatriz, Matheus e o pequeno Vinícius praticam o esporte, e um foi incentivando o outro. A gente está aprendendo tudo junto, mas um tem uma experiência que o outro, um que tem um defeito, o outro vai lá e corrige, assim vai um ajudando o outro. A Ana Beatriz vem se apaixonando cada vez mais pelo jiu-jitsu. Recentemente ela participou de dois campeonatos, e adivinha só o resultado? Primeira colocação nos dois. Como foi para conquistar esse título? Foi difícil? Um foi mais difícil que o outro, porque foi em lugar mais que tem mais gente. O outro foi todo mundo do projeto mesmo. E esse amor contagiou até o pequeno Vinícius, de apenas 4 anos. Para a mãe dessa garotada, o projeto está sendo muito importante na vida deles, e tem auxiliado bastante na mudança de comportamento dos filhos. Foi muito importante, porque eles criaram a responsabilidade, e também ensinar a Bíblia, e ele tem o significado da vida, que tem que ter responsabilidade. Eles ficaram mais obedientes, e a gente fala, ele obedece, e fica chamando os amigos para vir para a igreja, para o culto, no sábado, e fica ensinando a Bíblia. No meio do ano, nove alunos participaram da Copa Hoods, uma competição a nível estadual. O resultado foi positivo. Todos eles trouxeram medalhas, inclusive a Vitória, de 9 anos. Ela conquistou a primeira colocação, sem falar em outras conquistas alcançadas por ela, como medalha de prata no segundo Open Paraíba. Isso é a nossa carreira no futuro. A gente pode aprender mais, pode viajar para outros países, e também levar nosso professor quando ele mais quiser. No esporte, essa garotada vai aprendendo a lição diária, e driblando as dificuldades impostas pela vida. A maior das conquistas é trilhar o caminho do bem.